olá meus amados brothers tudo bem com vocês espero que sim seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje gente nós vamos fazer uma deliciosa batata com linguiça calabresa gente ou linguiça calabresa com batata dá mesmo tá bom é uma delícia você fazer ali que aquele arrozinho feijãozinho para acompanhar uma maravilha então para isso peço vocês aí que se inscrevam no canal ative o sininho das notificações e dispara o dedo no like compartilhe comentem e seguem a nossa playlist lá tem diversas coisas lá blog achadinho faça você mesmo tem mesa posta cama posta diversas vídeos lá para vocês tá bom e gente não se esqueça de deixar seu like e compartilhe para ajudar o nosso canal tá bom e marcos chega de mais conversas longas né bom receitar e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto